Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a loja de itens. No vídeo de ontem, eu comentei que o pacote Agente Duplo iria ser lançado muito em breve e o pacote foi lançado ontem à noite mesmo na loja, né? Como dá pra ver, o pacote custa 2.500 V-Bucks, no caso, né, o pacote que tem as três skins na versão Sombra e Espectro da Silenciosa, do Coringa e também do Agente do Caos com suas respectivas mochilas também nesses dois estilos. E, tipo assim, levando em consideração que a skin do Coringa é uma skin lendária, custa 2.000 V-Bucks, a skin do Agente do Caos é uma skin épica e a skin da Silenciosa, se não me engano, é uma skin rara, as três skins dessa versão Sombra e Espectro, né, custando 2.500 V-Bucks, tá valendo muito a pena, tá ligado? Então, se você gostou muito desse pacote, aproveita essa oportunidade, já que tá valendo muito a pena mesmo. E também lançou o pacote, né, das picaretas do conjunto, que tem as três picaretas aí das skins na versão, né, dourada, custando 1.200 V-Bucks, como dá pra ver aí, ok? E olhem só, aproveitando aqui esse assunto de itens, uma coisa muito interessante é que hoje foi lançado um novo pacote gratuito da PlayStation Plus. Então, se você joga no PlayStation 4 por sua PlayStation Plus, você já pode estar pegando esse novo pacote gratuito na sua conta, que contém uma azadelta, um rastro de fumaça e também uma dança, tá? Então, se você conhece algum amigo, né, que possui a PlayStation 4, mande esse vídeo pra ele, afinal, é uma notícia muito interessante de um novo pacote do PlayStation Plus sendo lançado no Fortnite. Sendo bem sincero com vocês, eu já perdi as contas, né, de quantos pacotes da PlayStation Plus já foram lançados. Realmente, é uma parceria, né, que dá muitos itens gratuitos aí pra galera que possui a PlayStation Plus, né? E como hoje é sexta-feira, eu vou mostrar agora pra vocês as novas moedas de experiência colocadas no mapa nessa semana. Ontem, na quinta, começou a quarta semana dessa temporada e todas essas 11 moedas foram adicionadas no mapa. Como dá pra ver, 5 moedas raras aí da cor azul, 4 moedas verdes e também 2 moedas roxas. E um detalhe interessante é que, de acordo com vazamentos nessa temporada, pelo jeito, não terão moedas lendárias. Na temporada passada, se eu não me engano, tinham 5 moedas lendárias no mapa, né, que ficavam dentro dos cofres, aí nos 5 locais lançados na temporada passada. E as moedas lendárias, né, eram moedas muito grandes que davam bastante experiência, tá ligado? Então, aparentemente, nessa temporada, teremos somente esses 3 tipos de moedas. Moedas azuis, verdes e também moedas roxas. De qualquer forma, se você quer opar ainda mais rápido o seu nível nessa temporada, com certeza, as moedas de experiência vão te ajudar bastante. E lembrando que toda sexta-feira, eu vou mostrar aqui no canal as moedas de experiência, né, colocadas no mapa a cada semana, ok? E galera, ontem de manhã, foi liberado os desafios da quarta semana dessa temporada, e um dos desafios estava bugado, né, que eu já tinha comentado com vocês, o desafio de coletar anéis flutuantes no parque agradável. A Epic Games já tinha comentado sobre esse bug, que iria ser corrigido muito em breve. Só que ontem à noite, eles decidiram completar o desafio automaticamente para todo mundo. Olhem só o que eles escreveram no Twitter. Devido ao problema para completar o desafio de coletar anéis flutuantes no parque agradável, nós concluímos ele automaticamente para todos os jogadores. Então, se você estava sofrendo bastante com esse bug desse desafio, fique sabendo que agora ele foi concluído automaticamente para todo mundo aí. Só que aparentemente agora tem outro desafio que está sofrendo com bug, que foi lançado nessa semana também. Olhem só o que eles escreveram aqui. Estamos investigando o problema que faz com que o desafio Pouse na Fazenda Frenética e fique entre os 25 melhores não seja completado nos modos Dupla e Esquadrão. Enquanto isso, você pode completar o desafio jogando nos modos Solo ou Equipe Tumulto. Então, se você não está conseguindo fazer o desafio de pousar na Fazenda Frenética e ficar entre os 25 melhores, a solução no momento é você fazer o desafio no modo Solo ou Equipe Tumulto, beleza? Mudando agora de assunto, manos, eu quero mostrar para vocês esse post publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Worry. Ele colocou nessa imagem uma sugestão, uma ideia no caso que eu sinceramente achei muito interessante e eu acho que essa ideia sim, de fato, poderia ser lançada aí no futuro dessa temporada. A ideia dele basicamente é colocar no mapa uma marcação do local aí das cápsulas dos saqueadores. Todo mundo está ligado que nessa temporada uma novidade colocada no mapa são os saqueadores que são aquele grupo de capanga, vou dizer assim, novos tipos de capangas que andam pelo mapa inteiro e eles chegam no mapa através dessas cápsulas que caem lá do céu nas fendas, tá ligado? Só que, tipo assim, eu dei uma olhada nos comentários dessa sugestão aqui e muita gente, de fato, reclama bastante dos saqueadores, que não gosta de encontrar os saqueadores durante as partidas. E essa ideia realmente ia ser muito útil para essa situação porque, por exemplo, logo no começo da partida várias cápsulas caem no mapa, tá ligado? Então você já consegue ver pelo minimapa o local aí da queda das cápsulas então se você não quer encontrar os saqueadores é só você não passar perto desses locais. E isso lembra demais, por exemplo, o bruto que foi lançado na temporada X. Todo mundo deve lembrar do bruto, né? Afinal, foi o item mais polêmico com certeza até hoje lançado no jogo. Foi lançado na temporada X e logo que o item foi adicionado no jogo foi totalmente esculachado pela comunidade. De qualquer forma, ele ficou durante toda a temporada X disponível no Fortnite. E logo que ele foi lançado a Epic Games já colocava no mapa a localização dos brutos durante as partidas. Então se você não gostava do bruto você podia passar longe dele ou cair direto nele, destruir ele, tá ligado? Já que ele tinha aquele poder de autodestruição então deixava, digamos, que a situação do bruto um pouco menos chata no jogo. E por que não fazia a mesma coisa, né? Com os capangas colocados nessa temporada melhor dizendo, os saqueadores já que eles caem no mapa através dessas cápsulas. Então a Epic Games poderia colocar no mapa em todas as partidas a localização dessas cápsulas já que os saqueadores, eles caminham, né? Digamos que perto dessa área de queda então fica um pouco mais fácil pro pessoal saber onde que tem saqueadores e onde que não tem também. De qualquer forma apenas uma sugestão não quer dizer que no futuro essa parada vai ser colocada no minimapa mesmo assim deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa ideia aqui. E um assunto bem interessante que eu separei hoje também é mais pro lado competitivo. Se você gosta bastante de acompanhar nas pro-players de Fortnite e tudo mais olhem só que parada bacana recentemente um usuário do Twitter fez uma pergunta para vários jogadores profissionais do jogo e olhem só qual pergunta que foi quem você acha que é o melhor jogador de Fortnite de todos os tempos? E olhem só as respostas 34% respondeu o Mitro 26% respondeu o Aqua 22% o Zafe 8% o Bendyfish 6% o Mr. Savage 3% o Moongraw e 1% apenas respondeu o Bulga que no caso foi o campeão mundial do Fortnite no ano passado aí do modo solo. Então se você curte bastante e acompanhar nas pro-players e tudo mais olhem só muita gente considera o Mitro o melhor jogador de Fortnite de todos os tempos muita gente considera o Aqua também e lembrando que essas respostas foram de jogadores profissionais também tá ligado? Enfim, achei um assunto bem interessante para ser comentado aqui no vídeo então deixe embaixo nos comentários quem você considera o melhor jogador de Fortnite aí de todos os tempos e por fim gurizar o último assunto que eu separei hoje é uma notícia que fala a respeito de um investimento muito significativo que a Sony fez aí na Epic Games todo mundo sabe empresa do Fortnite olhem só o que fala nessa notícia Sony investe 250 milhões de dólares na Epic Games criadora do jogo Fortnite o investimento não deve tornar exclusivos para o Playstation os lançamentos de jogos da Epic isso é uma parada bem importante já que eu percebi que desde quando essa notícia foi anunciada e foi divulgada muita gente tá comentando pela comunidade que no futuro o Fortnite e também outros jogos pertencentes a Epic Games vão se tornar exclusivos do Playstation mas isso é uma total mentira ok? e olhem só o que fala no resto aqui da matéria a japonesa Sony Corporation confirmou nessa quinta-feira ontem dia 9 um investimento de 250 milhões de dólares cerca de 1,3 bilhões de reais em conversão direta em ações da americana Epic Games com a compra das ações a empresa se torna acionista minoritária com uma participação de 1,4% no estúdio de jogos e oferece a Epic uma avaliação de mercado de 17,86 bilhões de dólares a poderosa tecnologia da Epic em áreas como gráficos os coloca na vanguarda do desenvolvimento de engine de jogos como o Real Engine e outras inovações não há melhor exemplo disso do que a experiência revolucionária de entretenimento Fortnite afirmou Yoshida na presidente e CEO da Sony no comunicado de anúncio do investimento então ontem a Sony fez um investimento extraordinário no Epic Games mas como acabei de falar pra vocês isso não indica que no futuro Fortnite e outros jogos vão ser exclusivos do Playstation porque no final da notícia olhem só o que eles comentam o acordo não significa que os títulos da Epic Games agora sejam exclusivos dos consoles da Sony o estúdio ainda poderá publicar jogos e outras plataformas confirmou a Epic mas pode garantir vantagens para a japonesa na competição com a Microsoft no desenvolvimento de jogos para a próxima geração de consoles então não fique preocupado o Fortnite e outros jogos da Epic Games não vão se tornar exclusivos do Playstation no futuro de qualquer forma achei uma notícia bem interessante para você comentar aqui no vídeo que a Sony realmente investiu uma baratela gigantesca aí na Epic Games mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você achou da sugestão de ser colocado no minimapa o local das quedas das cápsulas dos saqueadores assim a gente consegue saber mais ou menos onde que eles estão ao redor do mapa na partida e tudo mais então eu sei que tem muita gente que não gosta de enfrentar os saqueadores durante o jogo então essa parada com certeza ia ser muito útil para isso de qualquer forma apenas uma sugestão então comenta a sua opinião a respeito disso aí e se você gostou do vídeo deixa o like maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias novidades e tudo mais aquele seu amigo que possui o Playstation Plus para ele ficar ligado nesse novo pacote gratuito lançado hoje que contém o rastro de fumaça o Mazadelta e mais um gesto que ele pode pegar na conta e também para todo mundo ficar ligado nas novas moedas de experiência colocadas no mapa nessa semana com certeza elas vão ajudar demais ao pá ainda mais o nível nessa temporada então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui